Vamos! Tchau, tchau, tchau U, 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 ia, ia, ia Tem um monstro na minha cama? Ou será que não tem não? Pum, tchau, uia Esculpa, luba, lúia Será só imaginação? Pum, tchau, uia Olha em cima e olha embaixo Pum, tchau, uia Por aqui monstro não haja Pum, tchau, uia Esculpa, luba, lúia Será só imaginação? Oh, apagaram a luz Vejo sombras na parede Parecem gangurus Vão pulando, vão dançando Eu quero entrar nessa Dão dois chutes para o alto Divertido e aberta Sempre vão rebolando Descem até o chão Chacoalhando a cabeça Na maior condição Dentes papatendo Joelhos também Monstros não existem Será que não tem? Ouvi Pum, bum, bum Tchau, tchau, tchau U, 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 u Ia, ia, ia Ouvi Diz que ouviu Minha irmã de um monstro Que se restiu E entrou debaixo Do colchão Rimos muito, pois Era só imaginação